Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Onimotion, hora pra mais um vídeo de um iniciante, hoje eu já tô um pouquinho melhor da garganta, da gripe e tal, não dá pra gritar ainda né, tem que falar um pouquinho mais baixo pra não forçar a garganta, porque mano, se eu falo três palavras assim com muita energia, minha garganta já dá uma brecada, tá ligado? Mas antes da gente começar, já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira o link da descrição, entra no Telegram, no Discord, demorou? E agora sendo as recados, bora logo pro vídeo! Bora lá rapaziada, capítulo 106 de Home Iniciente, a mina aqui tá boladona né, tá na versão maligna, graças ao DoKaEB intermediário, aquele arrombado né mano, o cara simplesmente forçou ela a ficar nesse estado, e pelo que eu entendi mano, a alma dela foi vendida pro DoKaEB mano, tipo assim, não sei se foi vendida, não sei se foi dada ou foi vendida, mas foi passada pro DoKaEB, por conta de um demônio, o demônio que tinha a alma dela mano, essa é a história que vai tapando pra manga, de certeza, tá ligado? O DoKaEB já não vai deixar esse maluco passar impune, mas antes eu vou se concentrar que ele tem que derrotar ela aqui ainda né, se empolgue, me ataque droga, você tem que proteger este retorno, me impeça, algumas constelações que não gostavam de você estão começando a demonstrar interesse, continue assistindo e faça um tumulto, tipo assim, ela entendeu que esse retorno é importante né mano, a constelação Escrivão dos Céus está olhando pra você, O SuKong está olhando, cara, ele lutando com o Yujong lado a lado da hora né, as constelações que frequentam o campo de batalha se interessaram pelo seu espírito de batalha, até o dia que eu arrancar a língua de todos vocês, tipo assim ó, O DoKaEB já tem um ódio profundo das encarnações né mano, das encarnações não mano, das constelações né, também teria, porque tipo assim, se não fosse eles patrocinando toda essa merda aí, não existiria stream estelar, não existiria destruição dos mundos e tudo mais, porque tipo, tudo isso só está acontecendo porque as constelações ficam bancando essa merda né mano, é foda tá ligado? Nossa, arrancou o outro braço dela? Nossa, constelações de grandes guerras elogiam sua determinação, faltam 30 segundos até o marcador acabar, mano não vai dar tempo em 30 segundos ele acabar com ela velho, tipo assim, ele só está conseguindo lutar porque ele está com o bagulho da Juiz ativado, Nossa, que já era, a mina é muito forte, vocês não são fortes o bastante, como irão conseguir me impedir? Não se preocupe, aquele que irá te derrotar, ué? Chegará em breve? Como assim? Foi mal, me atrasei demais? Quem que é essa mina aqui? Eu tenho uma noção básica da situação, meu patrocinador me fez um resumo bem correndo no caminho pra cá, mano, eu estava até me perguntando aonde ela estava, porque tipo assim, o Doc já estava usando a habilidade dela, mas não é a mesma coisa, tipo assim, quem tem a força total mesmo assim ó, pra lutar contra alguém de postura maligna, é alguém do bem absoluto, simplesmente ela mano, a juíza tá ligado? Agora deixa isso comigo e peguem um fôlego, eu vou dar um fim a esta merda de cenário, caralho mano, e ela tá foda com essa roupinha de garçonete aqui, tá? Simplesmente uma bartender juíza do entretenimento, mano, nossa, e esse olho dela? Caralho, ela tá muito foda, mano, felizmente você não chegou tarde demais, mano, ela estava com a equipe do... da rainha dos andarilhos lá, né? A juíza da destruição é minha última carta na manga, se isso falhar, qual é dessa canete preocupada? Ué, isso é, será que o patrocinador disso que ela escolheu foi? Eu consigo dizer que marca é essa só de bater o olho, é a marca de chamas puras e ardentes para condenar todo o mal, com o poder comparável ao da marca do grande sábio Sul Kong, e uma das habilidades mais fortes em toda maneira de sobreviver. Labaredas infernais, tipo assim, não sei quem é, não sei que habilidade é essa, mas tipo assim, só dela usar o bagulho da juíza lá, tipo a balança do bem absoluto lá já é roubado, né? A personagem juíza ativou a marca Labaredas infernais. Entendi, é por ela que você estava esperando. Escrivão do céu se calou. Dragão abissal da chama negra está abertamente demonstrando hostilidade ao patrocinador de Junguwa, o arcão Juriel. Isso deve bastar para acabar com tudo isso. Nossa, o Uriel patrocina ela? Diabórico das chamas olha para o campo de batalha com tristeza. Meu amigo, aqui o pau vai quebrar, tá? Mano, eu acho que ela consegue derrotar a Domadura. Toma, mano. Porque é o atributo oposto, né, mano? Simplesmente o bem absoluto contra o mal absoluto. Beleza que ela não é do mal absoluto, mas ela está forçada, né? Muitas constelações estão ansiosas para ver o que você irá fazer agora. Foi patrocinado com 15 mil moedas. Meu Deus! 15 mil! As constelações da Península Coreana olham tristes para você. As constelações do Conspirador Velado estão bem atentos à sua decisão. Toma, moleque. Nossa, ela conseguiu, né? Ela conseguiu. Tadinha, mano. Tipo assim, mano, fiquei com dó dessa mina aqui. Porque ela só é uma vítima em tudo isso, tá ligado? Ela é uma vítima do Yu Zhong. Ela é uma vítima do sistema. Ela é uma vítima das escolhas dela também. É uma vítima do Do Kaeb. É uma vítima de... Tipo, ela não... Mano, simplesmente ela é uma azarada do caralho. Essa é a realidade, né, mano? Ela se fodeu de todas as formas, mano. Tentou ajudar Yu Zhong e foi parar nos labirintos do destino. Teve a alma pega por um demônio, foi vendida por um Do Kaeb e teve que morrer na mão das pessoas que ela ama, só que são de outro retorno ainda, né? Tipo, nem no mundo original dela ela tá mais. Tadinha, mano. É foda, né, mano? Mas alguém ia ter que pagar essa conta aqui, né? Bora lá, rapaziada. Capítulo 107 de Omnisciente. E, mano, quem ia ter que pagar essa conta? Alguém ia ter que pagar. Tipo assim, não existe nada de grátis, mano. Alguém ia ter que... Quando eu falo pagar a conta, é... Alguém ia ter que morrer, mano. Tipo, ia ter que ser ela, né, mano? Então é assim que eu vou morrer, né? A quarta parede está tremendo. Esse tipo de ferida normalmente não seria suficiente pra matar a Mestre das Feras. Mas como foi feito usando labaredas infernais que expurgam todo o mal, devido à imersão excessiva, a habilidade do ponto de leitor fase 2 foi ativada por tempo indefinido, né? Fiquei feliz por ter visto este retorno. Ouvir a voz do Capitão de novo me deixa feliz. Ah, mano, no fundo, no fundo ela é boazinha. Ela só tava ressentida, tá ligado? Isso dói, só se desfazer desse jeito. Agora posso morrer sem arrependimentos. Talvez este retorno realmente seja diferente. Eu não quero morrer. Ah, mano. Tipo assim, esses balãozinhos aqui, é os pensamentos dela. E o Dook, por ter um entendimento muito alto dela e ter a habilidade do leitor, ele consegue ver os pensamentos dela, né? Então, tipo... Ele tá vendo que ela não quer morrer, né, mano? Não tem problema em estender a novela, né? Já que estão morrendo de qualquer maneira, isso não irá arruinar a qualidade do cenário a essa altura. Algumas constelações estão acenando com a cabeça. Algumas constelações estão reclamando. Você está indo embora? Mano, se despede dela de forma honesta e sincera. Pelo amor de Deus, cara. Acho que sim. Parece que você não me odiou bastante. Puta que pariu. Olha esse cara. Ele é um grande de uma arrombada, né, mano? Olha as coisas que ele fala. E esse filho da mãe, até mesmo no finalzinho, ele é tão... Tem algo que sempre desejo ouvir você falar. Tem uma pergunta. O que é? Eu gostaria que dissesse só dessa vez. Qual a identidade do demônio que te ajudou a cruzar as linhas do universo? Porra, ela queria que se dê, tipo... Porra, eu... Tipo, gosto de você e você é minha companheira. Um bagulho assim, né? Mas não. Até no fim, ele não falou. Ele foi lá perguntar. Beleza, ele... Tipo, assim... Essa foi uma pergunta que demonstra que ele se preocupa com ela, tá ligado? Tipo, ele perguntou quem foi o demônio que ajudou ela a cruzar as linhas do universo. Porque ele quer se vingar dele, tá ligado? Obviamente, né? Então, até mesmo no final, você não mudou nada, capitão. Sempre imutável. Tadinha dela. Nem no final ele deu um, tipo, um... Nossa, responda. Era esse o tipo de pessoa que eu admirava. Já ouviu falar de alguém chamado de demônio do horizonte? O nome é familiar. Se for azarado, logo irá se encontrar com ele também. Mas nunca tente lutar diretamente. Porque não importa quantos retornos você gaste tentando derrotar ele. Ainda será impossível, capitão. Pro Yujong... Pode ser impossível. Pro Dooku já não. Dooku já vai pegar ele, tá? Por tanto tempo. Por tempo demais. Yujong... Ai, tadinha, mano. Essa é a... Irei te vingar. Tipo, ele tá vendo o pensamento dele, né? Adeus, capitão. Você se saiu bem. Tipo, ele deveria ter falado isso em voz alta. Tipo, você se saiu bem, tá ligado? Porra, mano. Deixarei tudo com você. Descanse em paz. Mesmo sem dizer palavras, eles já se entenderam. Que garota encantadora. Mas que inveja. Juiz diabórico das chamas fechou os olhos. Sukung soltou um suspiro. Tadinha, mano. Que que... Ué! Peraí, 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 peraí. O que ele tá falando? Ele vai falar alguma coisa pra ela? É sério mesmo? Por quê? O que ele falou pra ela? O que ele falou pra ela, será, mano? Ué, caralho. O que ele falou, mano? Será que ele falou algum bagulho pra ela, mano? Ela morreu mesmo. Não podemos mudar isso. Não tem mesmo o que fazer. Por que tá todo mundo chorando? Você tá me deixando mais triste. Tadinha, mano. No final, todo mundo se apegou a ela, né, mano? Tipo assim. Ela é uma aliada, tá ligado? Pelas circunstâncias, ela virou uma inimiga. Mas ela é uma aliada, né? Porra, tadinha dela, mano. Dokaeb intermediário. É hora de encerrar o cenário. Meu, mas por que você tá puto, cara? Não era isso que você queria? Que vagabundo. Se você não vai, então eu vou. O quinto cenário principal foi encerrado. A determinação das recompensas começará em breve. Mano, aquele Dokaeb. Vou matá-lo, caralho. A menina tá bolada. Vou acabar com aquele Dokaeb. Espera aí, Domaadora. O que tá rolando aqui? Que porra é esse, mano? Parece que eu tô em Yu-Gi-Oh! Esses bichos do Yu-Gi-Oh! Aqui, velho. E os Dokaebs executivos. É, porque esse maluco aqui é um Dokaeba intermediário. Deve ter o sênior e deve ter os executivos, né? Será que a casa do Dokaeba intermediário caiu, moleque? Nossa! É, você achou que ia fazer o que você queria e ia ficar de boa, né? Mas o que ele fez de errado aqui? Eu não sei, né? Será que ele deveria ter encerrado o cenário daquela vez lá, mano? Os executivos, o que significa isso? Dokaeba intermediário Paul. O nome dele é Paul, mano. Devido às suas violações contra o regulamento da stream estelar, o C agora está sob prisão imediata. Meu Deus, se fudeu. Toma, trouxa. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigada a todos pela presença. Esses dois capítulos foi bem mais curtinho, tá ligado? Mas, mano, foi muito da hora. Tipo assim, foi triste porque a domadora do futuro teve que pagar a conta. Mas, tipo, pelo menos no final das contas ali, o Dokaeba intermediário vai se fuder um pouquinho, tá ligado? A gente vai rir nos próximos capítulos qual vai ser a punição dele, né? Muito obrigada a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like, se inscrevam no canal. Amanhã tem mais vídeos de Omnicente. Amanhã tem LECID. Terça-feira, cara, o dia é muito foda porque, um, LECID está brabo demais, né? Te vejo amanhã e nós estamos juntos. Valeu e valeu!